Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Sei que os dias não têm sido fáceis para a maioria de nós, a questão do confinamento tem sido bem complicada. Muitos estão se sentindo tristes, angustiados, deprimidos, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, é um Deus que tem as nossas vidas em suas mãos e tem propósito em tudo, em todas as situações pelas quais nós venhamos a passar. Eu quero orar agora com você, agradecer pela disposição por estar aqui, nesse momento, disposto a ouvir a Palavra de Deus. É um momento muito especial, tenho orado por isso, a exposição bíblica, eu creio que ela trata das nossas vidas. Ela trata da sua vida, trata da minha vida e nos capacita para vivermos esses dias. Então vamos falar com o Senhor nesse momento, em oração, peço que você aquiete teu coração agora. Sei que alguns estavam ansiosos, esperando o início da exposição bíblica, assim como eu sempre fico também. Mas creio que o Senhor terá um tempo muito especial para mim, para você, para nós, nessa noite. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos pelo privilégio de termos o Senhor e termos a Tua Palavra que nos trata, que nos restaura, que nos anima, que nos corrige, que nos encaminha a praticarmos a verdade, as verdades contidas na Tua Palavra. Muito obrigado a Deus por tudo. Muito obrigado porque o Senhor não tem nos desamparado. Obrigado pelo conforto que tem vindo a cada dia, nesses momentos difíceis de confinamento. O Senhor tem confortado, o Senhor tem alegrado, o Senhor tem se feito presente na minha vida e na vida dos meus irmãos e na vida dos que estão ouvindo, nesse momento, a exposição da Tua Palavra. Dê a todos tranquilidade e cuide, Pai, das nossas autoridades, capacitando-os para as decisões necessárias. Precisamos de algumas decisões, precisamos de direcionamentos que venham do Senhor para eles e deles para nós, Pai. Por favor, cuide de tudo, cuide dos dias que virão, cuide do nosso futuro, nos dê tranquilidade de que nada vai fugir das Tuas mãos e do que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes de iniciar, eu quero dar os créditos para o esboço do sermão de hoje, da exposição do livro da Segunda Carta de João, que é o esboço do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito desse esboço e tenho utilizado ele. Quero fazer uma correção. Na semana passada, eu errei dizendo que o texto de hoje seria do versículo 7 até o 30. Na verdade, é até o 13. Esse livro não tem capítulo, são só 13 versículos e nós dividimos ele, o livro todo, em três partes e elas estão sendo expostas em três pregações e hoje é a última pregação que nós faremos. O tema de hoje, a igreja deve permanecer na verdade. Esse é o nosso tema, é o tema que será abordado hoje e creio que Deus vai trabalhar muito no coração de vocês, porque tem trabalhado no meu nesses dias todos. Nós vimos nas duas semanas anteriores que a igreja deve conhecer a verdade e que também a igreja deve andar na verdade. Então, é muito importante conhecer a verdade, andar na verdade e hoje permanecer na verdade. João agora faz uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres, do trigo para o juio, dos que obedecem os mandamentos para os enganadores. Os enganadores, eles não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também perdidos quanto à ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. E isso não só no primeiro século, nos dias de hoje continua acontecendo isso e nós vamos ver com bastante detalhes hoje, alguns detalhes que eu vou dar de algumas situações que nós temos vivido nos dias atuais. Como já falei nas duas primeiras exposições, os tempos mudaram, mas o homem continua o mesmo, infelizmente. Muitas pessoas frequentam as igrejas, participam dos cultos, ouvem falar da verdade, mas têm uma enorme dificuldade para permanecerem nela, para permanecerem na verdade. A prática é outra. E eu falei muito disso na semana passada e eu tenho uma preocupação muito grande quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando vemos os ensinos dela através das nossas devocionais, quando vemos os ensinos através da nossa leitura sistemática e depois no dia a dia da caminhada da igreja eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade. Muita dificuldade. Quando as situações aparecem, quando se deparam com situações difíceis, a prática é outra. Não conseguem colocar em prática aquilo que aprendem através da palavra de Deus, através das escrituras. Infelizmente, a igreja brasileira tem vivido uma crise de compromisso com a verdade. Falei isso aqui nas duas primeiras pregações e volto a frisar novamente aqui. As escrituras parecem que ficam para trás, parecem que não tem nada a ver com o momento em que estamos vivendo. E a ideia de permanecerem nas escrituras, permanecerem na verdade revelada de Deus através da sua palavra é muito complicada. Algumas pessoas dizem, ela é tão difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que eu vou fazer. E alguns estão até desistindo da caminhada cristã, desistindo de permanecerem nas verdades contidas na palavra de Deus, nas verdades que nós encontramos reveladas na palavra de Deus. Isso é muito triste. O quadro hoje é de uma igreja sem identidade, uma igreja sem postura distintiva do mundo, que infelizmente não faz a diferença que deveria fazer. E expondo essa carta com apenas 13 versículos, em 3 momentos, em 3 domingos, nós temos visto o quanto nós precisamos estar atentos. Porque o permanecer na verdade tem sido algo assim, muito complicado, porque o mundo hoje, ele tem uma verdade relativa. O relativismo tem sido ensinado de uma forma tão terrível, que cada situação, cada momento tem sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta que nós encontramos na palavra de Deus, ela tem ficado para trás. Ela tem sido desprezada. Hoje nós vamos ver uma verdade muito importante na exposição desses últimos versículos. Nós vamos ver hoje que quando a igreja permanece na verdade, não há lugar para falsidade. É muito importante essa questão da permanência na verdade. Não basta apenas conhecer, não basta apenas crer, nós precisamos também viver, permanecer nessa verdade. E hoje nós vamos ver que para permanecer na verdade, nós precisamos ter cuidado com quatro perigos existentes na caminhada cristã. Quatro perigos que tem no cercado, quatro perigos que às vezes nós nem ficamos atentos para eles. E eu gostaria que você tivesse muita atenção. Eu sei que algumas pessoas gostam de anotar e se você não pegou ainda a sua caneta, seu papel ou sua agenda para anotar, aproveite e pegue. Esses quatro perigos, é muito importante que nós estejamos com eles sempre em mente. Para que nós não venhamos a cair em um deles. São muito interessantes e eu quero começar com você avaliando essa sequência de perigos. Nós vamos ver primeiro que o primeiro perigo é de não olhar ao redor. É um perigo que a gente tem de não olhar ao redor, não olhar o que está acontecendo. De voltar atrás, muitas vezes as situações com que nós nos deparamos, nos leva a nós voltarmos atrás. O outro perigo é de ir além, além do que nós temos crido, do que nós temos visto. E o último perigo é de ir junto, ir na maré, ir no embalo. Então, hoje, inicialmente, eu quero ver com vocês o primeiro perigo. O primeiro perigo é de não olhar ao redor. Está lá no versículo 7 da segunda carta de João. O versículo 7 diz o seguinte. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O apóstolo João aqui destaca que não são poucos, mas muitos enganadores que vivem atualmente com o objetivo de enganar os crentes. Não é um ou outro, não. São muitos. Naqueles dias, esses falsos mestres itinerantes viajavam pelas grandes estradas romanas da Ásia Menor com o objetivo de ensinarem o erro nas igrejas em que eles tinham oportunidade, as igrejas as quais eles visitavam. Se apresentavam como missionários cristãos, mas o apóstolo João aqui nessa carta os identifica como enganadores. Essa palavra, na língua original, enganadores, ela dá a ideia de vagabundos, de impostores, corruptores. Essa era a função deles. Era isso que eles faziam. Essa palavra dá a ideia de que os enganadores fazem outras pessoas cometerem atos errados e não apenas a terem opiniões erradas. O apóstolo fala aqui de muitos enganadores com forte consciência missionária, com uma zerosa atividade de divulgação que não se limitava a uma região pequena. E eu gostaria de relatar para vocês alguns fatos que ocorreram nesses dias. Estamos num período de confinamento e eu fui pesquisar alguns filmes para passar para as pessoas da nossa igreja, algumas pessoas amigas. E foi interessante que nós assistimos a um filme e eu achei muito estranho aquele filme. Tinha muitas coisas esquisitas fora do que nós conhecemos, do que nós vivemos e nós estamos habituados com o padrão bíblico, com os textos bíblicos. E aquele filme ele citava vários textos bíblicos e eu conversando com a minha esposa eu falei, eu estou achando muito estranho isso. E foi assim uma coisa bem angustiante. Talvez eu não tenha outra palavra para passar para vocês no momento. Minha esposa falou, eu estou me sentindo mal no final desse filme. E foi interessante que eu fui pesquisar essa igreja que estava por trás desse filme, que está por trás desse filme. Igreja do Deus Todo-Poderoso. Interessante, é uma seita. E eu em um dos filmes eu fiz um comentário no final do filme, porque eu assisti mais de um, porque depois me indicaram um outro filme que eu fui ver, quando eu comecei a ouvir, da mesma seita. Essa igreja do Deus Todo-Poderoso, ela surgiu na China em 1991. É uma igreja que tem todas as características de uma seita. E eu até relacionei aqui para comentar com vocês. A salvação para eles é pela palavra, não pela obra de Cristo. Já começou mal. Eles chamam as pessoas de outras denominações para estarem com eles. A salvação é só lá na seita. Isso é uma característica muito forte de seita. Só lá na seita, na China. Outros livros, além da Bíblia, eles usam no mesmo pé de autoridade com a Bíblia, com as escrituras. Eles usam a Bíblia para dar credibilidade aos ensinos deles, com textos fora do contexto. E eles têm alguns outros livros de uma forma tão sutil, mas tão sutil de atrair, de segurar pessoas, que eu fiquei impressionado. Eles trabalham muito com a questão da perseguição do comunismo. E aí eles preparam filmes mostrando a obra missionária, a perseguição, o sofrimento. E através dessa pegada deles, muitas pessoas se deixam levar. Muitas pessoas assistem. E uma coisa que me chamou muita atenção foi os comentários após o filme. Os comentários de pessoas que, sem sabedoria, pessoas sem conhecimento bíblico nenhum, dizendo que agora tinham encontrado a verdade. Então, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, eles estão aí. É interessante que você entra na internet, nos filmes, você vê que é uma quantidade assim enorme de filmes postados. E pessoas de outros lugares têm conversado comigo, têm falado comigo, que tem sido, até teve uma pessoa que recebeu até um e-mail deles. Eles mandaram um e-mail para a pessoa com um palavreado tão horrível. E graças a Deus, essa pessoa era uma pessoa muito instruída na palavra de Deus e não se deixou levar. Mas outros estão se deixando levar. Outros estão caminhando juntos. Não veem o perigo, não veem o risco que existe. O grande pastor e teólogo americano, o Aaron Wisley, citando o Mac Twin, diz que uma mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. E eu vou falar para vocês as mentiras desse pessoal, dessa igreja do Deus Todo-Poderoso. Mas elas estão conseguindo, principalmente nesses momentos onde o coronavírus surgiu lá na China e a China está em muita evidência e o comunismo lá é forte, as pessoas estão se voltando com uma facilidade incrível para as mentiras que eles estão passando. Mentiras travestidas de verdade. Quantas pessoas estão seguindo, assistindo, buscando o contato deles. E eu vi uma coisa interessante nos comentários deles. Se você bate de frente, se você fala que eles são uma seita, eles não falam nada, eles não respondem nada. Agora, aqueles que fazem qualquer comentário, falando que agora encontraram a verdade, tem uma igreja dessa aqui no Brasil, tem em São Paulo, tem em Brasília, as perguntas são mais ou menos assim. Eles, em seguida, eles já respondem, eles fazem contato, porque está sendo algo assim terrível. Terrível, um momento difícil, um momento de fragilidade, um momento de necessidade de ouvirmos mais da Palavra de Deus, de sermos confortados, de sermos ajudados. Eles estão aproveitando esse momento. Infelizmente, infelizmente. Os enganadores desviam as pessoas, através dos séculos, de duas formas. A primeira forma, eliminando as leis, nada de preceitos, nada de princípios, nada de mandamentos, tudo é permitido, nada é proibido, tudo é liberado. Não tem nada a ver, nada é problema, nada está errado, nada é pecado. Essa é uma forma. A segunda forma, que eles utilizam também, colocando preceitos e mais preceitos sobre as pessoas. Esses enganadores tornam o povo escravo de suas tradições, atam fardos pesados sobre as pessoas, desviando-as da liberdade e da graça, tirando completamente. E as pessoas, que muitas vezes são habituadas com a ideia de que tem que fazer algo em troca para receber a salvação, elas entram. Elas entram por esses caminhos. Isso parece que é muito próprio do ser humano. E ensinado em algumas religiões, em algumas seitas, ensinado isso. E muitas pessoas acham que elas precisam participar de alguma forma da salvação, fazendo alguma coisa. E assim, facilmente, são levadas por esses enganadores. Eles procedem tanto do mundo, quanto da própria igreja. É muito interessante nós observarmos isso. E eu quero ler com vocês, em Atos, capítulo 20, versículos 29 a 31, o apóstolo Paulo, despedindo-se dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele fala o seguinte para eles, alertando dos falsos ensinos que surgiriam. 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, não poupam, eles não estão nem aí. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Versículo 31. Lembre-se de que durante três anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês. Disso, noite e dia, com águimas. É interessante que nesse trecho aqui, no capítulo 20, duas vezes, lá no versículo 19, um pouquinho atrás, o apóstolo Paulo fala que serviu ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E aqui, novamente, ele fala da questão de advertir a eles, porque ele estava vivendo momentos difíceis. A situação dele, às vezes, trazia lágrimas em seus olhos. Muitas vezes, eu me sinto assim, com lágrimas nos meus olhos, clamando pela igreja, clamando pela igreja de Cristo, a igreja que o Senhor tem me confiado, A igreja do Senhor Jesus, no mundo, ela tem vivido dias difíceis. E nós precisamos estar muito atentos, porque os falsos mestres, eles não estão quietos, não. Eles são chamados, também, de enganadores e anticristos. Eles professam uma doutrina totalmente contra a doutrina de Cristo. Infelizmente, eles não se contentam em negar a verdade e se colocarem contra ela. Mas, também, substituem essa verdade, apresentando um outro Cristo, com letra minúscula, que não é o Cristo, o Filho de Deus. E essa seita, da qual eu falei para vocês, Igreja do Deus Todo-Poderoso, eles têm uma forma de apresentar Deus, Deus, Deus e Cristo. Eles até falam, em algum momento, que é para enganar, para imundir as pessoas. Mas, não é esse Cristo, o Cristo unigênito de Deus, o Cristo que deu a vida na cruz por nós, o Cristo que nos trouxe, que nos salvou, que nos libertou, não é esse Cristo que eles apresentam. É um outro Cristo totalmente diferente. Então, o primeiro perigo que nós temos, que nós encontramos na caminhada cristã, é de não olhar ao redor. E nós precisamos estar atentos. Tem muita coisa acontecendo. Eu falei dessa seita. Aonde que eu esperava que isso tudo estivesse acontecendo? Aonde? E está bem próximo. Muitos e muitos filmes. É impressionante. Bobinho, você está assistindo um filme desses. Mas, é interessante que quando você pegar, quando você abrir no computador, ou na televisão, ou no celular, você vai ver logo, eles têm identificação logo em cima. E nós precisamos estar atentos ao nosso redor. E essa é uma seita nova, mas tem as antigas que nós já conhecemos, que estão por aí, que vocês já sabem, que eu não preciso nem citar. O segundo perigo, que nós vamos observar hoje, agora, nesse momento, é o perigo de voltar atrás. Nós encontramos a advertência do apóstolo João, no versículo 8, da segunda carta que ele escreveu, segunda epístola. O versículo 8 diz o seguinte, Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes de sejam recompensados plenamente. João inicia aqui esse versículo com uma ordem. Interessante. Ele fala, Tenham cuidado. É uma ordem que ele dá. Diante de tudo que nós estamos olhando ao nosso redor, tenham cuidado para vocês não voltarem atrás. Vejam, considerem, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados. A ideia aqui é que havia a possibilidade de alguns destruírem o fruto do trabalho que eles estavam fazendo, que os apóstolos tinham feito. Antes sejam recompensados plenamente. A ideia aqui é que existe uma possibilidade ou não, tanto deles destruírem o trabalho, olhando para trás, e não serem recompensados, consequentemente, plenamente pelo trabalho que estavam fazendo. Esse é o perigo de perder o que já se ganhou. Perigo de ficar olhando para trás, de voltar atrás. Enquanto as pessoas facilmente olham para trás, facilmente parece que ficam cegadas, parece que sentem falta de alguma coisa. Eu costumo dizer que nós temos um para-brisa tão grande pela frente, com tantas coisas para vermos, para aprendermos, para caminharmos, para praticarmos. E tem pessoas que facilmente vão para o retrovisor, facilmente começam a olhar para trás. E esse olhar para trás é muito perigoso. Tem tirado muitas pessoas de uma caminhada cristã segura. Os falsos mestres dizem oferecer algo que nós não temos, quando na realidade tiram algo que já possuímos. Os falsos mestres são enganadores. Eles não são pastores. Eles não entram pela porta do aprisco. O propósito deles é assaltar as ovelhas e deixá-las à merced dos predadores. É isso que eles fazem. Os enganadores vêm para confundir os crentes das verdades e da justiça. E nós precisamos ter muito cuidado. Quando eu falo aqui que nós precisamos conhecer a verdade, precisamos ler a Bíblia, precisamos fazer devocional, precisamos fazer leitura sistemática, precisamos falar com Deus em oração, precisamos ouvir Deus falando conosco através da Palavra, eu falo por isso. Porque o conhecimento da Palavra de Deus, as verdades da Palavra de Deus que são trazidas a nós através da Palavra dEle, elas nos capacitam para nós enfrentarmos essas posturas dos falsos mestres. Quando eles vêm com o engano deles, nós não somos confundidos. O apóstolo João quer que seus filhos na fé recebam pleno galardão, em vez de serem extorquidos. É preciso deixar claro que o pensamento do apóstolo não é sobre a obtenção ou perda da salvação. Eu não estou falando disso. A salvação é uma dádiva gratuita e não se perde. E eu quero até ver com vocês, lá em João, capítulo 5, versículo 24, sobre essa questão. Eu acho interessante. Capítulo 5, versículo 24, Eu lhes asseguro que quem ouve a minha Palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro, o apóstolo João está falando aqui no Evangelho dele, ele está assegurando eles, que quem ouve a Palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É algo garantido. É algo certo. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nesse trecho aqui, já passou, na língua original está no tempo perfeito, é a mesma coisa da língua portuguesa. Descreve uma ação que é vista como tendo sido completa no passado, completada no passado, uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Não. Então já foi completa, então nós temos a salvação e ponto final. E isso nos tranquiliza, nos tranquiliza muito. A recompensa ou galardão que viria, eles receberiam pelo serviço fiel ao Senhor. O versículo 8 diz, Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Cuidado, vigiem, não destruam. Fiquem atentos para que vocês sejam recompensados no momento certo. Vimos inicialmente os perigos de não olhar ao redor, de voltar atrás agora, acabamos de ver, que podem nos desviar da verdade esses perigos. E vamos ver agora em terceiro lugar, o perigo de ir além. Ir além do que nós já sabemos, ir além do que nós já conhecemos. E eu quero ver com vocês agora, o versículo 9, da segunda carta de João, da segunda epístola de João. Versículo 9 diz, Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Os enganadores estavam oferecendo aos crentes uma versão mais avançada do cristianismo. Eles prometiam algo que os crentes não possuíam. É interessante isso. E as seitas atuais estão fazendo da mesma forma. Eles estão dando algo que parece que ainda não sabem, as pessoas ainda não sabem, não conhecem. Eles falam de um conhecimento místico, esotérico, superior ao que os crentes tinham. Falavam de experiências místicas e arrebatadoras, que os crentes ainda não tinham experimentado. É interessante que essas seitas, elas sempre têm algo novo, algo místico, que eles apresentam. Essa seita, essa igreja do Deus Todo-Poderoso, ela tem assim um que de gnosticismo. Ela apresenta algumas coisas que nos impressionam. Eu fiquei, meu Deus, fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Realmente, é isso aí que eles estão fazendo. O grande perigo é que eles, lá no primeiro século, eles iam além dos limites da palavra de Deus e apresentavam a ela novidades sem sustentação, ensinos enganosos, ensinos que não davam firmeza, mas infelizmente as pessoas ouviam e deixavam se levar como o que acontece nos nossos dias. Acontece da mesma forma. O grande perigo é que eles iam além dos limites da palavra. Iam além. Os falsos mestres tinham ido tão longe que tinham deixado Deus para trás. Eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Perdiam com isso a comunhão com Deus. Ainda hoje existem muitas religiões que dizem crer em Deus, mas negam Jesus. Esses mestres do engano querem levar religiões não cristãs ao nível de cristianismo. Usam suas vias alternativas para Deus. E nós não podemos nos calar. Devemos resistir a esses erros. Precisamos reafirmar que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é a verdade. Ela nos basta. Tudo que Deus tem reservado para nós está na sua palavra. E é nela que nós encontramos o filho dele sendo revelado. O filho dele indo à cruz. O filho dele dando a vida no meu, no teu lugar. E a nossa salvação é através do sacrifício de Cristo. Não como essa seita que eu identifiquei esses dias que falam que a nossa salvação é pela palavra. Não é por Cristo, não. É uma loucura. Eu não sei como eles conseguem. Não sei. Tudo o que Deus tem revelado e reservado para nós está aqui na palavra dele. Ainda que um anjo venha dos céus trazendo outra palavra, nós devemos rejeitar. A Bíblia diz lá em Galatas 1.8 que seja amaldiçoado. Que seja anátema. Olha só o que diz aqui. Eu gostaria de ver Galatas 1.8 com vocês. Para nós estarmos atentos a esses que vêm falando em nome de Deus. Esses que usam as próprias escrituras, a Bíblia. Abrem a Bíblia e extraem versículos fora do contexto para ensinar um evangelho que não existe. Para levar as pessoas para longe do Senhor. Diz o seguinte, Galatas 1.8 Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, o apóstolo Paulo falando isso aos irmãos das igrejas da Galáxia. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado. Versículo 9 Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam que seja amaldiçoado. Em outras versões, que seja anátema. É trágico, meus queridos, ver a numerosa quantidade de pregadores ensinando coisas novas nas igrejas. Dizendo que receberam de Deus uma nova unção, uma nova visão, uma nova revelação. Quando você ouvia alguma coisa assim, cuidado. Cuidado que tem coisa por aí. Tem coisa que não está nas escrituras. algumas coisas, eles vão estair daqui, vão pegar um versículo que às vezes vira um refrão, vira um mantra. Eles ficam repetindo sempre aqueles versículos, aquelas verdades, entre aspas, e muitas pessoas são levadas por eles. É lamentável que esses mensageiros do engano encontrem tanto espaço nas igrejas e sejam seguidos com tanto fervor. É interessante a gente ver nos filmes que vocês veem dessa seita, como eles defendem com um fervor enorme. É algo assim que a gente fica até abismado. Eu fico pensando, eu gostaria de ver esse fervor na igreja que está aprendendo a palavra de Deus, que vive as verdades da palavra. E muitas vezes eu não vejo. Pastor Hernandes de Avlopes, há um tempo atrás, ele comentou que ele pregou em uma igreja e no final do sermão, não vou citar a mão de a região, que eu não acho necessário, no final da reunião, dois pastores se levantaram para dar as novidades que ouviram o encontro e o encontro de líderes da cidade. A nova revelação é que o Brasil estava precisando ser liberto e purificado dos espíritos malignos e a igreja deveria contratar aviões para ungir o Brasil com óleo. Olhem o absurdo. Seria derramado o precioso ungüento nos quatro cantos cardeais da nação. Olha só quanto dinheiro, quanta coisa, quanta mobilidade para uma postura tão ridícula, uma postura até vergonhosa e o pior de tudo, essa comunicação ridícula foi fortemente aplaudida pelos líderes ali presentes. Agora você imagina uma pessoa como o pastor Hernando Dias Lopes com as posturas que ele tem num local desse vendo aplausos para uma proposta tão ridícula como essa. E outras propostas nós temos ouvido por aí, não quero nem falar aqui porque me enoja, me entristece. Nos dias atuais tanto o liberalismo modernista quanto o mististismo pagão são ainda hoje aplaudidos em muitas igrejas tidas como evangélicas. Tidas como evangélicas, infelizmente, isso é muito triste, muito triste, mas graças a Deus por verdades como essas que nós estamos vendo nessa segunda epístola de João, verdades importantíssimas mostrando a nós o perigo de não olhar ao redor, o perigo de voltar atrás, o perigo de ir além e agora nós vamos ver o quarto perigo, o perigo de ir junto. Tem muita gente no bolo indo junto, estamos juntos, não é? E isso tem acontecido muito. Então, versículos 10 a 13 para nós fecharmos a nossa reflexão bíblica dessa noite. Versículo 10, se alguém chegar a vocês, prestem bem atenção, bem atenção a isso, se alguém chegar a vocês e não trouxeram esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Versículo 12, tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. finalizando o versículo 13, os filhos da sua irmã eleita lhes enviam salvações. Nós estamos indo para a parte final agora. Nesse trecho da carta, João ordena a não hospedarem os falsos mestres. É interessante o que ele fala aqui nos versículos 10 e 11. Olha só, se alguém chegar a vocês e não trouxeram esse ensino, o ensino que eles estavam dando, o ensino dos apóstolos, o ensino contido nas escrituras sagradas, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Eram os ensinos contidos nas escrituras sagradas do Antigo Testamento e o Novo Testamento que estava sendo escrito ali naqueles dias, finalizando com João, que estava escrevendo o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse, o livro da Revelação. Então ele fala, se não trouxer esse ensino, para aí, não recebo isso. No primeiro século tinha uma situação muito interessante, os hotéis e pensões eram quase desconhecidos, a profissão de estalajadeiro era uma profissão existente naqueles dias, mas era desonrosa essa profissão e o caráter infamante era até censurado muitas vezes pelas leis romanas, por outro lado, as pensões antigas ficavam a pequena distância das casas de má fama, as pensões eram sujas e infestadas de insetos, muitas pulgas, diante desse quadro, era natural que os cristãos em suas viagens fossem hospedados nas casas dos irmãos das igrejas locais, a hospitalidade era amplamente recomendada na igreja primitiva, nós vemos lá em Romanos 12, 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos incentivando eles a praticarem a hospitalidade o autor de Hebreus também no seu capítulo 13 versículo 2 ele ordena não se esqueçam da hospitalidade foi praticando que sem o saber alguns acolheram anjos ser hospitaleiro então era uma demonstração de amor cristão mas os crentes não deveriam receber esses falsos mestres em suas casas e nem na igreja e eles vinham de uma forma tão sutil com seus erros com as suas mentiras os seus enganos que muitos eram convencidos a hospedá-los e era um risco grande dar as boas vidas a esses enganadores seria o mesmo que caminhar junto deles e ajudá-los além de falsos mestres existiam também naqueles dias os charlatões que se aproveitavam da boa fé dos crentes para se instalarem em suas casas para se beneficiarem era terrível isso era algo que entristecia o velho apóstolo porque alguns estavam se deixando levar e quando eles recebiam em casa quando eles davam guarida eles estavam sendo coniventes com os falsos ensinos e isso acontecia constantemente no versículo 12 ele continuando tenho muito o que eles escrever mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta em vez disso espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa então ele está divertindo eles aqui quanto aos falsos mestres para nem receber em casa para não ter contato nenhum para não se identificarem para não serem vistos como eles para que eles não tivessem as suas atitudes apoiadas talvez as pessoas vendo eles recebendo em casa hospedando falavam ah não esse daí ele é não é um falso mestre ele é um dos enviados pelos apóstolos é um dos que estão no caminho como era conhecido o evangelho naqueles dias os crentes naqueles dias naqueles dias eram conhecidos como os do caminho e aí isso daria para eles um suporte um aval para as atitudes deles para a caminhada deles para o falso ensino deles aqui no versículo 12 João passa da instrução pelo anseio pela comunhão não bastava instruir o apóstolo ansiava estar com eles a fim de que a alegria dele fosse completa é interessante esse desejo do apóstolo João de ter uma alegria completa junto com os irmãos o cristianismo meus queridos não é apenas conhecimento mas é também relacionamento as demais instruções da apostólica seriam transmitidas não pela forma escrita mas pessoalmente nesses dias de confinamento que nós temos vivido eu tenho conversado com algumas pessoas elas têm sentido muita falta desse relacionamento pessoal desse estar junto desse orar junto desse comungar junto desse participar da ceia juntos ouvir a palavra de Deus juntos estar num momento de cantina em final de culto juntos estar numa caminhada de alegria de abraços de comunhão juntos nós sentimos falta é muito importante o anseio pela comunhão é algo que eu sei que eu creio que tem assim apertado os nossos corações eu sinto saudades quantas vezes eu sinto saudades de irmãos e aí o que fazemos hoje? ligamos né com imagem e tal a gente faz uma ligação entra em contato conversa fizemos alguns dias atrás uma videoconferência nós aqui em casa uma irmã aqui em Barreiras e um casal em Vitória da Conquista e eles não estão nem na mesma casa estão confinados um em uma casa e outro em outra porque um está saindo para trabalhar pelas necessidades não pode ficar ausente e outro em casa confinado então fizemos uma videoconferência puxa que alegria que alegria nós termos essa comunhão conversarmos falarmos de várias coisas e quando concluímos essa videoconferência eu orei com eles e foi tão bom nós nos sentimos tão confortados meus queridos o cristianismo não é apenas conhecimento o cristianismo também é relacionamento as demais instruções apostólicas ele queria passar para eles mas pessoalmente ele queria estar junto com eles e ele fecha a carta aqui tratando de uma igreja eleita saudando e o apóstolo João encerra a carta no versículo 13 saudando como igreja eleita saudando a outra igreja eleita ele fala os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações ele fecha assim esse livro tão importante que nós aprendemos tanto nesses três domingos agora de período de confinamento então hoje nós vimos que quando a igreja permanece na verdade não há lugar para a falsidade de forma alguma nós não não conseguimos arredar o pé da caminhada não conseguimos quando caminhamos e permanecemos na verdade os falsos ensinos não nos atingem porque nós estamos atentos olhando ao redor nós estamos atentos para não voltar atrás nós temos cuidados para não ir além e também temos o cuidado de não estar junto e isso é importante e Deus é grandemente glorificado por posturas sérias por rejeição por abandono dessas pessoas por atitudes de não aprovação desses ensinos falsos eu quero fazer agora algumas implicações e aplicações para encerrarmos a exposição bíblica de hoje e encerrarmos a exposição da segunda carta de João o ensino falso é um assunto sério muito sério nós devemos ter cuidado para não ignorá-lo é tão sério que o apóstolo João escreveu essa carta para alertar a igreja do primeiro século e alertar a igreja através dos séculos e chegou até os nossos dias e chegou a mim chegou a nós chegou a você que está nos ouvindo existem tantos ensinos falsos no mundo que muitas vezes somos tentados a analisar a importância devida mas nós precisamos estar atentos sim pelo contrário nós devemos ter cuidado com os perigos que estão à nossa volta que estão por trás o que está por trás deles nós precisamos vigiar com qualquer atitude que possam servir de apoio ou de vantagem existem muitas pessoas incautas nesses dias o que é uma pessoa incauta? é uma pessoa crédula descuidada imprudente sem malícia então existe muito nos nossos dias pessoas que agem assim e são alvos fáceis dos falsos ensinadores muito fáceis se você pegar um desses filmes que eu falei dessa seita dessa seita que eu falei igreja do Deus Todo-Poderoso você vai ver nos comentários pessoas falando puxa vida eu não conhecia a verdade agora estou conhecendo que palavra abençoada alguns ainda meio assim eu gostei mas eu achei estranho algumas citações bíblicas eu achei estranho algumas citações bíblicas qual é a versão que vocês usam? aí eles dão uma de que não entenderam nada não falam nada não comentam nada porque realmente eles estão fora mas o número dos que se posicionam e questionam a base deles as fontes de caminhada deles qual é a versão ou alguns até diretamente falam não isso aí está tudo errado vocês não estão usando a bíblia vocês estão usando outros livros e quem faz isso com outros livros impede igualdade com as escrituras são pessoas que estão difundindo seitas estão ensinando um evangelho misturado são falsos mestres são anticristos eles devem ficar irados revoltados mas é isso que nós precisamos fazer nos posicionar estejamos alertas pois o mundo está cheio de enganadores cheio de enganaduras e eles são sutis nas suas práticas eu fiquei impressionado com a questão de usar filmes então um filme chama atenção tem um enredo legal mostra uma perseguição do evangelho países comunistas estão perseguindo isso e aquilo e eu gosto de ver alguns materiais produzidos assim mas materiais sérios não materiais como esse que por trás tem um falso ensino tem enganadores que Deus tenha misericórdia de nós que nós caminhamos firmes olhando para Cristo nós vimos nesses três domínios que a igreja deve conhecer a verdade a igreja deve andar na verdade e a igreja finalmente hoje vimos que ela deve permanecer na verdade com muito cuidado para não olhar ao redor com muito cuidado para não voltar atrás com cuidado para não ir além do evangelho pregado e o apóstolo Paulo fala aos gálatas que se vierem pregando outro evangelho que seja maldito anátema então cuidado e com muito cuidado para não ir junto nessa leva nesse embalo e no esquema que eles fazem no engodo que eles colocam para que nós não estejamos caminhando junto com eles e sendo tal qual eles falsos ensinadores e sendo identificados como anticristos esse é o alerta de hoje que Deus te abençoe que Deus te fortaleça e que essa palavra fique firme no teu coração todas essas advertências esses quatro perigos que foram colocados aqui que você esteja atento porque nós vivemos os últimos dias os dias são difíceis e muita coisa mais vai vir por aí nós estamos só no começo seitas que nós já conhecemos por estudos que temos feito mas estão surgindo novas essa surgiu em 1991 eu só vim ver agora em 2020 e quantas outras tem surgido e quantas outras estão surgindo hoje e quantas outras surgirão portanto fique atento e volte-se para o verdadeiro evangelho para o evangelho que salva para o evangelho que transforma para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo o evangelho que nós temos a palavra de Deus completa dos seus escritos originais a palavra de Deus inerrante a palavra que nos guia como eu falei na semana passada é como um farol que nos guia nós estamos como navios navegando no mar e quando temos o farol nós olhamos para ele o navegador o piloto do navio ele olha para o farol e ele segue segue aquele farol e ele vai com segurança e ele chega ao destino seguro da mesma forma seremos nós se caminharmos de acordo com a palavra de Deus seguindo ela tendo ela como manual de fé e prática esse é o desafio para todos nós eu quero orar com você eu falo que é o desafio para todos nós porque eu também sou desafiado andar por ela e eu louvo a Deus pelo privilégio de tê-la como meu guia como meu farol em todas as minhas jornadas na minha caminhada de vida aqui sobre a terra vamos orar e colocar diante de Deus as nossas vidas e esses dias que estamos vivendo onde a possibilidade de sermos atingidos pelo falso ensino é muito grande principalmente quando ficamos em casa confinados às vezes procura aqui procura ali daqui a pouco vem uma coisa você assiste daqui a pouco começa a ser minado a tua fé começa a ser minada daqui a pouco quando você vê você já foi já está se dobrando diante de falsos ensinos e até propagando falsos ensinos é um cuidado que devemos ter querido Deus e Pai eu te agradeço Senhor pelo teu filho unigênito que deu a vida em nosso lugar na cruz e com o sacrifício dele na cruz nos garantiu salvação eterna e todo aquele que movido pelo teu Espírito Santo que promove fé salvadora no coração se arrepende dos seus pecados e se dobra diante da cruz de Cristo aceitando o Senhor Jesus como salvador de suas vidas tenha salvação essa é uma verdade absoluta para nós e nós te louvamos por conhecê-la e por vivê-la obrigado porque temos o teu Espírito Santo que trabalha nos corações quebrantando e convencendo o homem do pecado da justiça e do juízo e trazendo homens e mulheres aos pés do Senhor trazendo pessoas para caminharem para servirem o Senhor todos os dias da sua vida muito obrigado Deus pela nossa caminhada onde cremos na trindade Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo caminhando e andando juntos não são uma força são pessoas que caminham juntas unidas para a glória eterna do Senhor Pai muito obrigado por tudo muito obrigado por essa palavra ministrada essa é a minha oração é a minha gratidão a ti por todos que ouviram essa palavra e que possam fugir dos falsos ensinos que possam ficar atentos quanto aos falsos ensinos e voltarem-se para a tua palavra que é fiel e verdadeira muito obrigado Deus por tudo peço também pelos dias que continuaremos com esse confinamento não sabemos até quando estaremos assim e o meu clamor mais uma vez é que o Senhor dirija as nossas autoridades dê sabedoria a eles dê unidade a eles oh Deus para as decisões sabemos que existe um jogo muito grande de interesses onde uns puxam para um lado outros puxam para outros e no meio de tudo isso está o povo sofrendo vivendo situações difíceis do momento e vivendo a ansiedade pelo futuro que poderá trazer sérias consequências cuide do nosso país cuide do mundo oh Deus de uma forma geral trazendo paz oh Deus trazendo uma mudança na visão dos governantes pai para que possamos viver dias melhores cuidados pelo Senhor e para a glória do Senhor oro assim a ti no nome de Jesus amém amém que Deus abençoe todos vocês que tenham uma boa noite de descanso e que seja uma semana orientada e dirigida por ele que glorifiquemos a ele vivendo as verdades da sua palavra em nome de Jesus é o desejo do meu coração para todos vocês que Deus abençoe até domingo que vem